Boa tarde, o meu nome é Maria João e venho apresentar a minha tese cujo tema é Sistemas de Recomendação de Marketing Digital. Esta tese será realizada em parceria com a EGOI. Hoje em dia, e dada a era das novas tecnologias, quase sempre confundimos o conceito de marketing com o conceito de marketing digital. O email marketing é considerado uma das formas mais eficientes de comunicação com o cliente. Por ser uma estratégia tão económica e tão simples, é considerada quase obrigatória no marketing de uma empresa. Com um abrupto aumento do volume de emails recebidos na caixa de correio e com a reduzida atenção dos clientes, grande parte dos emails recebidos por dia acabam por nem ser abertos. E é isto que torna o problema tão desafiante. As reduzidas taxas de abertura e de clique nos emails, que não são do todo proporcionais ao número de emails enviados. Mas claro, se recebemos centenas e centenas de emails diariamente, qual será o nosso critério de seleção, sendo que não temos tempo para ler todos? O grande objetivo deste projeto é ajudar as empresas no sentido de aumentarem a taxa de abertura e a taxa de clique dos seus emails. Mas, que elementos é que podem estar relacionados com estas taxas? A taxa de abertura está diretamente relacionada com a hora de envio, o assunto e o remetente, enquanto que a taxa de clique está diretamente relacionada com o conteúdo, com a estrutura e com as imagens. É plausível afirmar que quase todas as plataformas de email marketing possuem testes AB. Esta estratégia permite analisar entre dois ou mais emails, qual é o mais eficiente e qual é que gerou a melhor resposta, ajudando a entender que variáveis é que podem estar a influenciar e de que forma. Além disso, a empresa MailChimp possui adicionalmente uma ferramenta de classificação do campo de assunto dos emails, aconselhando o utilizador a escolher assuntos que poderão aumentar a taxa de abertura. A solução passa pelo estudo das características de um email, no sentido de aumentar a taxa de abertura e a taxa de clique. Assim, e através de métodos descritivos, procura-se desenvolver uma ferramenta que seja capaz de atribuir a um email uma possível taxa de sucesso. Com base na grande quantidade de dados que existem nas bases de dados da Egoi, pretende-se estudar o sucesso de um email, tendo em conta o campo de assunto, o possível spam, o conteúdo, a estrutura, os links ou o remetente. Concluindo, através deste projeto procuramos ajudar as empresas na agriação e na fidelização de mais clientes, através de um uso mais eficiente de email marketing.